Sejam todos bem-vindos! E aí meus amigos, sejam todos bem-vindos e hoje eu vou dar uma olhada em um daqueles discos antigos de PC Mas não exatamente esse aqui, vai ser uma coletânea como todos os outros que eu já dei uma olhada aqui Esse aqui eu tô segurando só pra mostrar pra vocês a capa dele Parece um jogo dos Transformers, né? Aquele ali atrás parece o Bubble Bee Mas olha mais de perto, olha mais de perto, olha mais de perto O que aquele D tá fazendo ali? O que aquele D tá fazendo ali? O nome desse jogo é Gunmetal Transformers Transformers Nego não tem vergonha mesmo? Mas enfim, esse jogo aqui é um jogo sem graça Talvez eu faça algum vídeo zoando com esse jogo aqui, mas é um jogo bem sem graça Apesar da capa ser engraçada, o jogo em si não tem tanta graça Mas a capa é realmente uma obra de arte da pirataria moderna Mas enfim, o disco que eu vou explorar hoje vai ser o Top Games Eu espero que tenha só jogos Eu sei, essa piada é terrível, mas ela precisava ser feita Ela simplesmente precisava ser feita E podem ver que eu não tô segurando disco nenhum Eu normalmente gosto de segurar a mídia física das coisas que eu faço review Ou faço gameplay, whatever Mas, dessa vez eu só tenho o arquivo do disco mesmo Porque foi enviado por um dos meus inscritos Ele upou várias coisas pra mim Trouxe bastante coisa pra mim fazer conteúdo Ele é um cara muito legal Valeu mesmo Enfim meus amigos, faz um tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo Eu até tô com saudade de dar uma explorada nesses CDs Normalmente eu encontro alguma coisa legal No outro CD eu encontrei vários joguinhos interessantes Vamos ver se vai rodar no Windows 7 também Porque eu não testei Não teria graça se eu tivesse testado Eu não teria nenhum tipo de surpresa Não encontraria nenhum jogo que eu não joguei ainda Então, é, estragar toda a diversão Toda aventura Então, vamo lá Eita A aventura começou cedo demais Já começou a dar problema Já de cara Eita Abriu lá no canto, mano É, é Eu deveria ter testado Pelo menos um pouquinho Vamo ver se vai abrir de boas agora Ele vai ficar abrindo lá no canto mesmo, mano Que bosta Ah, agora foi Agora foi Fica aí Mas enfim Ação, aventura, diversos Esportes Puzzles Emuladores Tem emuladores aqui Será que tem rooms? Eles podem botar room nesses troços? Eu acho que não A não ser que seja homebrew Vídeos Música Loja virtual Conteúdos Créditos Som Por mais que eu tava gostando da musiquinha Eu tive que desligar o som Porque quando eu entrar nos jogos Vai ficar rodando o som no fundo Eu conheço muito bem esses CDs Isso sempre acontece Então por isso que eles botam aquela opção Desligar o som ali Então, vamo lá Outbound Outbound Eu não conheço esse jogo E Galva Olha só O primeiro jogo já abriu A gente não teve essa sorte da última vez Mas enfim Outbound Tava lembrando do Earthbound esse nome Mas enfim Vamo lá Vamo lá Tem potencial Parece um joguinho nice Me lembra Amok Esse robôzinho Me lembra Amok do Saturno Só que o Amok era em primeira pessoa Tem alguma coisa de errada nessa música Acho que tá fora de escala mano É, tá fora de escala Tá estranha essa música Não é pena Porque o joguinho é bem legal E tipo Isso incomoda Talvez não pra quem Tá assistindo o vídeo Mas No fone de ouvido direto Incomoda Mas enfim O joguinho é legal Parece jogo independente Parece jogo Opa Opa O míssel O míssel veio vindo Veio vindo Lá do Quinto do Inferno E me acertou Não dá pra eu split isso aqui não O que que é Pulse? Ah, eu tô quase morto Que jogo interessante mano Ai 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 Meu Deus mano Tá me lembrando Toho Esses joguinhos de nave aqueles De nave não Com aquelas menininhas voando É Que é cheio de tiro na tela o tempo todo Esse bullet hell Ai O problema é que não dá pra atirar na diagonal direito Tem que Tem que ir indo com o robôzinho mesmo Ah Será que as coisas que eu fiz Continuarão feitas? Que eu explodi um negócio ali Vamos dar uma olhada Ah, já Continua eu acho Pô, eu tô curtindo o joguinho Vai, é ruim de mirar nos inimigos Tem que pegar o jeito Ah não, 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 não Ah não, não, não Ah não, não, não Ah não, não, não Ah não, não, não Ai Tem que tomar cuidado aqui Qualquer coisa Qualquer coisa, olha só Quanto tiro vem na minha direção Tá Vou ir de cantinho aqui Porque ali embaixo pode ter alguém Tem muitos alguém Meu Deus do céu Super Humble Simulator 2000 Ei, meu Deus Vida, vida, vida Isso aí, rapaz Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Aí Cara, é um joguinho legal, mano Ahn, pessoal, é difícil Bem difícil Eu não sei como é que eu uso esse tal de pulse Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Quanto tiro Quanta gente Que isso Não Não Eu não sei se era o último gerador que eu tinha que explodir Eu não sei Mas enfim Esse foi Outbound Eu acho que eu vou revisitar esse jogo de novo Porque eu realmente gostei Bem, depois daquele joguinho do robô eu testei vários outros jogos E o único que eu rodou foi esse Power Corridors of Power Esse é o nome do jogo Não tenho certeza sobre o poder Não tô vendo lá grandes poderes Não tem nem textura nesses Nesses corredores Mas enfim Ahn Eu achei legal até essa coisa de não ter textura Achei 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 legal Maneiro Oh Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tem poder de correr Opa Tem um botãozinho aqui Eita Morre, 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 morre Que coisa é essa? Ai, ai Ai, ai Mas enfim Achei Achei da hora o visual do jogo Em geral Só coisa feia aqui Eu não gostei muito Mas Mas o jogo É interessante Eu vou botar uma musiquinha no fundo Porque Meu Deus Eita Ah não, sou eu que tô jogando o raiozinho Ai Morre por burrice Eu achei que ele tava atirando raio Porque é o mesmo barulho, né? Mas enfim Eu não vou nem gastar tiro nesses bichinhos do inicio aqui Já que eu sei pra onde é que eu vou Eu vou direto lá no bicho Porque lá tem bala Morreu Ah Pega a bala Pega a vida Agora O que que a gente faz? Ah Nananana Agora eu não sei pra onde é que eu vou Tá, morreu Ah Ah Meu Deus Onde é que tá brotando esses bichos? Aí Tá Ah Ah Abriu a porta aqui Item mais Ah Um hit que eu Ah Meu Deus Ah não Agora eu tô afim de prosseguir nessa porcaria de jogo Ah não Agora virou pessoal Agora só corre Corre ó, tem um dungeon aqui, ó, fase 2, pô, o joguinho, nice, eu tô achando legal o joguinho, só que a falta de música tá começando a bater, sabe, há horas já, na verdade, na verdade horas não, né, não faz nem uma hora que eu tô jogando isso, ah, tem um botãozinho ali, ah, meu Deus, eu vou cair fora daqui, mano, na moral, eu não sei se eu vou conseguir, na verdade, acho que não é pra cá não, ué, ah, meu Deus, ah, meu Deus, eu não sei se é pra ali, eu vou dar uma olhada pra cá, não tô afim de peitar esses dois, não, nada mais juntos, e eu tô com só 25 de vida, eu tenho certeza que eles vão me sugar, vida pra caramba, então, não sei se eu consigo apreender eles na parede, sei lá, vamos dar uma olhada aqui, batei um ei, rapaz, o mestre do gatilho, laser, ah, é pra cá mesmo? aaaah, que que é aquilo? ah, eu me matou, nem vi, ele vai ficar parado lá, eu queria ver qual é que era do bicho, mas enfim, esse foi o Corridor of Power, aaaah, curti o jogo, barulho de carro aí no fundo, só pra ajudar, a gravação do vídeo, eu tô, tô tendo isso desde cedo, mas, enfim, vamos lá, pro próximo jogo, a última vez que eu abri esse jogo, eu, eu abri antes, agora há pouco, e essa música tava alta pra caramba, mas enfim, sabe, isso me lembra aquela, aquela mulher, mano, a Minasha Bliss, Hi, I'm Renata Bliss, and I'm your freestyle dance teacher. Ela faz os negócios assim, mano, essa musiquinha, é a cara da música que toca quando ela faz os negócios, mas enfim, ah, Black Triad, Your Office, será que é um Adventure? Ah, é um Adventure, eu acho, Connecting, Recebi um e-mail, tá, vamos ter que ir atrás do Asgex, então, Essa música, Eu, eu conheço a música de algum lugar, é nesses trailers de, de filme, de ação, cara, isso me lembra Postal 1, bastante, na verdade, ah, tem como falar com eles, dá pra atacar? Brutal mano, tá beleza, não dá pra ficar fazendo isso, tem que ser stealthzão, esse jogo parece interessante mano, todos os jogos desse CD até então, foram interessantes, ninguém quer falar comigo Como que eu faço mano, na moral, fechou, bugou o jogo, ai ai, achei interessante, não consegui fazer nada no jogo, achei interessante, de qualquer forma Bem, esse disco, apesar de alguns jogos não rodarem, deram alguns bugs e eu não consegui sair do início daquele jogo que eu tava jogando agora há pouco, tá rendendo uns jogos muito interessantes Kings of Zarya, Zarya na verdade, Knights of Zarya, eu tô cego, tirei o óculos, já começou a ficar boa a visão Knights of Zarya Tá, deve ter como controlar o personagem, nas setas, pera ai, ah é na seta, é tipo, Gauntlet usando crack Beleza, dá pra deixar em tela cheia? Eu acho que eu cometi um terrível erro, ficou uma tela cheia muito torta Bem, a música, eu não sei se dá pra chamar de legal, porque ela não começa nunca Esse sapo, ultra realista em 3D ai mano, dá pra jogar de 4 players isso mano Ah, o jogo é interessante, só parece que tá rodando mais rápido do que deveria rodar, eu acho Acho que é o caso, e tirei o full screen, agora eu tava acostumado a ir lá com full screen enorme Pô, um CDzinho desses, na época que eu sobrevia desses CDs, na época que não tinha internet, na época que eu tinha um PC horroroso Ia ser, porra, um machado mano, porque as vezes eu comprava uns CDs que eram horríveis, o negócio era... Uma porcaria mano, não tinha nenhum jogo decente Esses joguinhos são divertidos, são simples mas bem divertidos Só que esses gráficos estão cada vez mais esquisitos Jogo caótico Tem um monte de coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo O que é aquela coisa pelada ali voando? Porra mano É louco, eu tô entendendo mais o que tá acontecendo Ó, bem interessantes esses joguinhos mesmo Esquisitos, eu gosto de coisas estranhas mesmo Eu curto muito fuçar em jogo esquisito Pô, esses efeitos especiais aí Vai comer toda minha... meus... meus 20 MB de memória de vídeo Porra, na época 20 MB de memória de vídeo era muito até Na época a gente tinha 30 MB de RAM Muito interessante o game apesar eu não tô entendendo o que tá acontecendo agora É beleza Dá pra ficar voando forever assim Oh exit, exit, exit Aí, passei de fase É, não é um jogo infinito Só tem que encontrar a saída Só que tu é muito overpower Olha só o que dá pra fazer mano É só chegar a nossa saída Tchau, Level 3 Deve ter alguma coisa na dificuldade Quando tu bota na dificuldade alta Deve ter limitações Pra esse pulo Ou tu morre Ou dá game over Porque senão não tem graça Que jogo estranho Joguei muita coisa esquisita na minha vida Mas que jogo estranho Enfim Esse foi o Knights of Zarya Vamos pro próximo game Que vai ser o último game Senão esse vídeo vai ficar enorme Viva Vamos ver o viva Não rodou Viva Ai eu realmente Vou ter que trazer esse CD de novo Em um outro Windows Dr. Goo, Pumpy Esses jogos da sessão de aventura Não parecem bons Então E puzzles Alex Terligator Passagem Bobo Hexagen Toko Laser combate Ah mas é Multiplayer só Não não é multiplayer só Um Alice mexeu You die You die What the fuck Morri do que Ah tá Tem que empurrar Como é que Como é que atira Nossa tem barulho do Windows no jogo Se eu chegar na frente dele Ele vai me atirar automaticamente Ah é tático Entendi É Esse é bem cagadão Mas até que o conceito Não é de todo mal Tem jogo que funciona mais como um conceito Do que um jogo E eu acho que esse é um caso Ahn Pau É Ah eu não posso Eu me jogo pra fora do negócio Essa coisa dele se mover Por pecinhas É meio É meio Tenso Dá pra atravessar lá pro outro lado Vamos ver Vamos ver se eu tô fazendo Certo Ah não Ele virou na hora Tipo Errado Eu vou levar esse trocinho Comigo Ah não Não dá nem pra tirar ele dali Ai ai É eu desisto Eu desisto Legal o jogo Me superou Ahn Conceito legal Interessante Não muito lapidado Porque provavelmente foi o primeiro jogo Um jogo simples Que um cara fez Sozinho Provavelmente Ahn Mas enfim Todos os joguinhos foram interessantes Foram divertidos Ahn Tem jogo que não rodou Que eu vou trazer Vou dar um jeito de rodar eles Teve um monte de jogo Que eu não passei ainda Ahn Mas eu vou fazer isso No próximo vídeo Então Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou O próximo vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma